Essa é a história de uma família que veio do Maranhão para Goiás, fugindo da fome, das dificuldades e em busca de melhores condições de vida. Só que chegando aqui em Aparecida de Goiânia, a família continuou enfrentando problemas. E hoje, para se ter uma ideia da situação enfrentada pela família do José Fábio, o que eles têm para almoçar está aqui. Esse arroz, que é uma sobra do jantar de ontem, e também alguns ovos que estão aqui na geladeira. A história do Fábio e da Francisca é a seguinte. O Fábio é do Pará, mas conheceu a Francisca no Maranhão, e eles têm cinco filhos. O Felipe, que tem 14 anos, a Fabiane, 9, a Gabriela, 5, a Isabela, 4 e o Cassulinha, o Miguel, de apenas 4 meses. Eles vieram de uma cidade chamada Esperantinópolis, no Maranhão. Chegaram aqui há dois meses. Agora, José Fábio, lá no Maranhão, como é que era a vida de vocês lá? Era difícil trabalhar na roça, só que não tinha a diária da 25 reais quando aparecia. E não tinha como viver lá, não veio para cá, né? Vinha umas coisas que tinha lá, veio para cá. Chegou aqui, ficou mais difícil para nós, né? Sem emprego, todo dia eu vou atrás de serviços, condomínio. Qualquer coisa que eu trabalho, mas até hoje eu não consegui nada ainda. Eu trabalho em qualquer coisa, não importa o que seja, estando trabalhando para ajudar a minha família, está bom demais. O José Fábio estava me contando aqui que hoje, pelo menos, eles têm essa sobra do arroz de ontem e alguns ovos que estão aqui nessa geladeira, vou abrir para mostrar, ovos que eles ganharam, né? Um funcionário de uma operadora de telefone que passou aqui na região viu a situação deles e deu esses ovos aqui para a família. Mas o que eles estavam me contando é que já chegou aqui a ponto de comer arroz puro. Só arroz puro, três vezes já, só arroz puro mesmo. Três refeições seguidas? Foi, três dias seguidas, só no arroz, só comendo arroz. Como é que é ver esposa e filhos comendo seu arroz? Difícil, muito difícil. Já cheguei raro e deixar só de tomar café, ficar sem café para eles poder tomar, entendeu? Você fica sem comer e deixa para eles? Já cheguei dois vezes, deixar eles comer e ficar sem comer para eles poder comer. Como é que é ver os filhos sem ter o que comer? É difícil, ó. Difícil demais. Se eu pedir pão, pedir café e não ter, assim, é muito difícil mesmo. Hoje, por exemplo, como é que foi o café da manhã de vocês? Três pãos, aí nós viramos para nós tudinho. Foi meio pedaço para cada. Francisca, como é que é, chega o horário do almoço e ter que servir só arroz para seus filhos? É difícil. É a situação mais difícil. Vocês vieram do Maranhão fugindo da fome mesmo. É verdade, fugindo. Lá estava difícil, aqui também está muito difícil. Muito difícil mesmo. Hoje, então, o que vocês têm para almoçar é isso aqui? Isso aí. E a noite, como é que vai ser? Não sei. Deus quem sabe. E a situação aqui dessa família só não está pior, porque um amigo deles, que foi para o Maranhão, porque a mãe está doente, emprestou aqui esse fogão com botijão de gás e a geladeira para eles, porque vocês vieram praticamente sem nada. Uma roupa do corvo mesmo, é roupa só com a rua de lá, né? Temos só roupa em uns pratos, em umas colheres só. E é uma garrafa de café, assim. É que nós temos aqui só esse colchão aí. Você tem procurado trabalho? Todos os dias, vou atrás de serviço, às seis da manhã, às seis e meia, rodo atrás de serviço, condomínio. O que você quer fazer? Qual a área que você está procurando? Eu estou pegando um servente ou qualquer outra área que eu encontrar, qualquer coisa. Você quer trabalhar? Eu quero trabalhar, não importa o que seja, servente ou limpeza, não importa. Estando trabalhando para ajudar a minha família, tirando essa situação, está bom demais. Que situação é essa aqui? É que sem que tenha nada para comer, né? A gente pedir café e não ter, pão e não ter. Já teve alguma situação do seu filho pedir o quê? Seus filhos pediram o quê? É pedir, uma vez que ele pediu pizza, eu digo, minha filha, quem dera se pudesse comprar uma pizza aqui, não teria nem para comprar o almoço, né? E aí começa a chorar, essa menina começa a chorar, outra dá. Mas, só a vez, eu até saio de casa, assim, para não ver ele chorar. Agora, o aluguel aqui do barracão, que fica aqui no Jardim Olímpico, em Aparecida de Goiânia, de R$ 400, está vencendo. Dia 4, agora está vencendo, sabe? E aí, se não tiver o dinheiro para pagar o aluguel, vocês não têm para onde ir? Para onde ir, não. Para onde nem para onde ir. Aí, isso é o que eu fico mais preocupado também, né? Porque ele não tem de o que comer, chegar dia 4, dinheiro para pagar o aluguel. Vamos para onde? Não sei. Inclusive, o seu bebezinho está tossindo, você não sabe nem o que ele tem, quer dizer, nem possibilidade de buscar ajuda vocês estão tendo aqui? Não. Passou oito de tossindo ontem, tossindo e quase ninguém nem dormiu tinha noite, chorando a noite toda, né? E aqui é uma área bem pequenininha, aqui nessa parte aqui, tem um colchão. Conta para a gente aqui, Francisca, aqui você coloca quem? Aí, eu coloco as três meninas para dormir nesse colchão aí. As meninas dormem nesse colchão? Aí, tem dois colchões, aí eu coloco um para as três meninas, o outro... Aqui nesse corredor você coloca para o menino? Para o menino, eu coloco esse aqui para o rapazinho. Esse colchão você encontrou na rua, José? Foi, eu achei na rua quando eu vi do condomínio. Estava em frente de uma casa lá. Você estava procurando o trabalho, aí viu esse colchão na porta de uma casa? Foi, na outra vez eu achei esse colchão, nós estávamos dormindo no chão. Mostra para a gente aí, já é um colchão já bem velho. É que está dormindo no chão, aquele... Olha aí, ó, bem fininho, ó. A gente dorme, chega a dor, a nossa costa, né? É que está dormindo no chão aqui. Agora, a situação aqui já foi pior, porque antes de encontrar esse colchão aqui no lixo, vocês estavam dormindo em cima de um cobertor só? Isso, eu colocava o cobertor aí e a gente dormia, eu e ele e o neném. Só que o neném eu colocava mais um pano assim para poder colocar aí em cima, porque só o cobertor para ele. Então estava pior que isso aqui? Estava pior do que isso aí. Como não tem armário, guarda-roupa, as roupas ficam assim, ó, em caixas, em bolsas também. Aquela TV que está ali no canto, você também encontrou no lixo? Eu achei, quando vi do condomínio, eu achei ela, trouxe para casa. Mas não está funcionando? Ela forçou, mas não pega para ter que ter o conversor, né? Ela não dá para ver nada? Não dá, ela só achia. Que vida é essa que vocês estão vivendo aqui, Felipe? É triste, né? Não tem nada que comer. Já chegou a faltar tudo aqui para você? Já. Não tem nada. E aí, você vai conversar com seu pai, com a sua mãe? O que é que vocês conversam quando se depara com uma situação dessa de não ter nada aqui? É triste. Fala que não tem, aí não tem, não tem nada para comer, nós não comemos, só quando tem. O Felipe que tem 14 anos, a Fabiane tem 9, eles foram matriculados numa escola, só que ainda não estão estudando, porque não tem material de escola, Felipe? É, não tem. Você gosta de estudar? Gosto. Aí não tem material, nós não vamos para a escola. Não, está estudando porque não tem material? É. Fabiane, vocês não têm nada de material escolar? Não. Você gosta de estudar? Gosto. Dez vezes eu quero ir para a escola, não tem material para mim ir estudar. Ontem, o que vocês jantaram ontem? Só foi arroz que a gente comeu, depois a gente lembrou do almoço, a gente foi e deixou um pouco de arroz para a gente almoçar. Como é que é comer só isso aqui, Fabiane? É ruim. Às vezes não desce. O que você gosta de comer? Eu gosto de comer carne, arroz, caldo e feijão, mas não tem. Tem quanto tempo que você não come carne? Muito tempo. O Felipe Teteck fala em querer trabalhar, um jovem aprendiz, alguma coisa, mas pela idade dele, 14 anos, é meio complicado. Você também já queria, inclusive já está trabalhando? Já. Já. É que eu tenho uma profissão de mecânica de carro e eu queria... Você sabe trabalhar com mecânica? Sim. Lá eu trabalhava. Começou a trabalhar com que idade lá? Com oito. Oito anos? Oito anos com meu tio lá. Então você entende até de mecânica com 14 anos? É, só de carro. Mas com 14 anos você não consegue trabalho aqui, né? Não. Eu queria trabalhar de um aprendiz mecânico. Por que você queria trabalhar, Felipe? Para ajudar meu pai. O que você quer ser quando crescer? Quando ficar mais velho? Ser médico, bombeiro. Hoje você não tem condição de comprar nem um pão aqui? Tem não. Tá difícil. Tá muito difícil. Dói muito ver seu filho pedir uma coisa e não ter pra dar. O que você espera que aconteça com você a partir de agora? O que eu mais quero é um serviço pra eu trabalhar, né? Mandar um curso pra minha família. Não importa o que seja, eu quero trabalhar. Pode ser de servente, de auxiliar de limpeza, qualquer coisa. Eu quero trabalhar. Normalmente, quando as pessoas vêm de fora, tem a desconfiança e tudo mais. Você é uma pessoa, nome limpo, tudo limpo? Tudo limpo. Nunca fui preso, graças a Deus. Nunca fiz nada errado? Nunca fiz nada errado. Trabalhei desde meus 12 anos de idade de trabalho e nunca fiz nada errado. Vocês vieram pra cá, então? Uma meia hora, né? Só que ficou mais difícil pra nós ainda. Mas o que eu quero é mais retrabalhar, procurar emprego pra ajudar a minha família. Pois é, então o que essa família está precisando é de ajuda pra pagar o aluguel de 400 reais, que está vencendo agora. É dia 4 agora. Roupas, calçados, né? Eles vão ter que devolver a geladeira, fogão, botijão para o amigo. Cama, guarda-roupa, colchões também. É uma TV. Francisca, o que vocês precisam, então, nesse momento, é de ajuda pra vocês vencer primeiro a fome, né? É verdade. A gente precisa de ajuda pra vencer a fome, porque é difícil. Muito difícil. O que que sente uma pessoa com fome? Tristeza. Muita tristeza. E uma pessoa que vê os filhos com fome? Parte do coração. Eu choro todos os dias. Só de ver os meus filhos pedindo comida e eu não tenho pra dar, eu choro. A gente vê aqui até uma Bíblia, né? A família aqui é evangélica. Quando você está conversando com Deus, como é que é a sua conversa com Deus? Eu agradeço a Ele por mais um dia, né? Sempre agradeço pelo dia. E eu peço a Ele também que me tire dessa situação. Mas eu sei que Ele vai me tirar. Eu confio no Deus que eu tenho. É difícil. É duro. Tá pesado. A cruz tá pesada. Mas a gente vai conseguir. Eu nunca perdi a esperança. Nunca perdi. É com essa mensagem, então, da Francisca, que a gente, mais uma vez, pede a sua colaboração, a sua ajuda. Tem, inclusive, um telefone que você pode entrar em contato com eles aqui para oferecer ajuda para essa família que mora aqui na rua X51, quadra 57, lote 31, no Jardim Olímpico, em Aparecida de Goiânia. Você confia que a gente pode mudar essa situação? Com certeza. Eu confio, sim. Tenho fé em Deus que vai me ajudar e a gente vai mudar a nossa situação. Vai conseguir um trabalho? Se Deus quiser. Em nome de Jesus, eu vou conseguir um trabalho. Você quer trabalhar? Eu quero trabalhar. Não importa o que seja. O que você sonha para você? Tem tudo dentro de casa, né? O que comer. O emprego para o meu pai. Para a minha mãe. O material para você estudar? É. Para mim e para minha irmã. Isso aqui não é vida, não, né? Qual é o momento que bate aquela tristeza aqui em vocês? É quando não tem nada para comer. Chega a hora das refeições. Aí não tem. Quando você olha para suas irmãzinhas falando de comida, como é que é? Dá vontade de chorar. É triste. Você queria fazer alguma coisa, mas não consegue? Não. Você acredita que as coisas podem mudar por aqui? Acredito. É isso que a gente espera, né? Ajuda para essa família, né? E a gente torce, né? Vamos torcer para dar tudo certo, para que o nosso público ajude vocês, para que você consiga um trabalho e para que nós possamos ver essa casa cheia, essa casa alegre. Porque aqui, até na inocência das crianças, a gente percebe uma certa tristeza. A gente vai mudar isso aqui, não vai? Deus quiser, em nome de Jesus. Deus quiser, em nome de Jesus.